Pegue dos vegetais que hoje é dia de manjar de coco da vovó Aparecida. Então hoje eu inauguro aqui nesse canal maravilhoso o quadro Receitas da Vovó Aparecida, que é onde eu vou pegar receitas do caderno de receitas da minha avó, mãe da minha mãe e trazer para cá. Esse manjar de coco que a gente vai fazer hoje foi o pessoal do meu Instagram que escolheu, a galera que me acompanha lá, eles votaram através de uma foto que eu postei e escolheram esse manjar. Então se você não me segue lá, você está perdendo. Segue aí, arroba teusvegetais. Demorou? Bora para a receita. Então aqui é bem fácil essa receita. Primeira coisa são os três ingredientes principais aqui desse manjar. Leite de coco, açúcar e amido. Então a gente vai pegar aqui 400 ml de leite de coco. Eu fiz o meu caseiro, né? Se você me acompanha lá no Instagram, você viu. Aí você vai dissolver duas colheres de sopa de amido de milho nesse leite, se possível com um fuê, mas se não tiver um fuê, você vai na colherinha mesmo. Depois aqui que o amido estiver bem dissolvido, você vai adoçar a gosto. Eu como já preparei essa receita e já sei que mais ou menos duas colheres de sopa é o suficiente para mim. Então eu vou colocar aqui duas colheres de sopa. Depois que estiver tudo bem dissolvido, é só ligar o fogo baixo e ir mexendo sempre, até ficar numa consistência assim de um mingau bem grossinho, beleza? Então, agora que vocês já viram como que tem que ficar, eu já vou colocar aqui no nosso potinho, para poder levar para a geladeira. E para você não esquecer, já deixa seu like aqui nesse vídeo e comenta aí se você está gostando dessa receita, que é a receita de vó, hein? Então, o que é isso, pô? Não deixa de comentar aqui para mim não, demorou? Valeu! Agora que ele já está num potinho bonitinho, a gente vai fazer a calda e é muito simples também. A gente vai dissolver 5 colheres de sopa de açúcar em 100 ml de água e colocar as ameixas para a gente fazer essa calda de açúcar com ameixa, que vai ficar maravilhosa, enquanto o nosso manjar está na geladeira para ficar pronto, demorou? Ele fica pronto em mais ou menos 4 horas. Então, você já deve imaginar que eu já tenho um outro pronto aqui, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então, agora que nossa calda já ficou pronta, tem duas coisas. Eu vou pegar as ameixas de volta, que a gente vai usar elas na decoração também, para o manjar ficar bem aquele manjar característico com ameixa em cima. Depois que a gente tirar aqui as ameixas, eu vou reservar essa calda até ela esfriar. Não demora muito, mas se quiser pode pôr na geladeira. Agora aqui o nosso manjar já está bonitão. A nossa calda, eu nem deixei esfriar muito, mas deixei um pouquinho, que como o nosso manjar já está geladão, não vai dar problema. Mas caso você faça aí na hora, você já faz os dois, deixa os dois esfriando, depois desenforma e joga a calda, beleza? Olha só que grafinha! Depois que estiver assim com bastante calda, vem e coloca umas ameixas aqui em cima, escolhe as mais bonitinhas, coloca aqui a sua hortelã para dar um charmezinho, né? E nesses vídeos desse quadro, Receitas da Vovó Aparecida, a gente não vai fazer o Teus Conhecimentos Culturais, como já é de costume aqui do canal, mas eu vou ler as receitas que a gente vai fazer. Então eu vou ler com tudo que ela escreveu, do jeito que ela escreveu, tem até assinatura e data em um monte de receita. Então eu acho que vai ser muito legal. A gente vai mostrar o caderno para vocês enquanto eu leio a receita. Demorou? Então a receita original é um pacote de coco ralado, 4 colheres de sopa de maisena, açúcar a gosto, 2 copos de água fervendo. Derrama-se 2 copos de água fervendo em um pacote de coco ralado. Espreme-se num guardanapo e neste suco, põe-se 4 colheres de maisena, açúcar até que fique doce, faça no fogo um mingau bem cozido. Põe-se na forma, deixa-se esfriar e vira-se no prato. Fim, 8 de 10 de 1954. Agora aqui que a gente já mudou o cenário, já tiramos as fotos, está tudo certo. Vou experimentar esse manjar de coco de vovó aparecida. É uma calda sensacional. Muito gostoso. Levinho. Essa calda ficou doce assim na medida certa, porque o manjar não é muito doce. Então acho que combinou bastante. e embora não seja um prato que eu ache muito bonito, eu achei que a gente conseguiu caprichar aqui na apresentação e deixou ele bem legal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima.